olá pessoal tudo bom a we're gonna have this message in english as well but i'm gonna start in portuguese then i come back to you ok passei o recadinho para eles falando que a mensagem também vai estar em inglês tá joia notaram que eu estive fora por alguns domingos fui obrigado a estar fora por alguns domingos mas vamos estar voltando no domingo que vem isso vamos voltar a em julho com carga total visto que agora não tô mais proibido de fazer nada tá joia então primeiro domingo de julho estaremos de volta com vídeos aqui no canal beleza now in english if you guys notice uh i've been absent absent from this channel for some sundays but since and now everything is resolved uh well i'm coming back i'm coming back with more videos on this channel next sunday first sunday of july 2024 ok i hope to see all you guys there again have a wonderful day and see you in vídeo tem um excelente de vejo vocês no vídeo um abraço